O pessoal de trás, se quiser levantar as mãozinhas pra cima, é caro ver! Bem bonito! Filhos da verdade, mas da dor é lá, Deus! Cadê meu povo animado? Ele levanta a mão! Olha a brilha! Aleluia! Segundo negócio de music! Na cidade de Lagarta, a paz do Senhor pra todo o povo de Deus! Vamos nessa! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que diminua eu Pra que cresça, Senhor Mais demais Ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti E que não precisa ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque conheçam a Ti A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar A minha glória é fazer porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Estar a mim e põe Teu azeite e minha dor Restitui, leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor, e refrigera a minha alma Restitui, eu quero de volta o Santo Batista, né? Santo Batista, tentou roubar a tua família Mas ele esqueceu que está escrito Lá em Atos 1631 Será salvo Oitentas vezes arma-se lá Para causar destruição Para amedrontar as pessoas Causando pânico nas igrejas Dessa cidade Pelos pastores Pelos viciados Pelas pessoas que se encontram mundanas Olha, não esqueçam de tudo isso Mas Deus Está recetando vidas nesta noite Deus está abençoando nesta noite Porque Ele O fim É o nosso Abençoado Olha Os planos que foram embora Os sonhos que se viveu O que era festa agora É o mundo que já morreu Não pode pensar pensando em um fim Não é o que Deus planejou Levante do chão E levanta Abençoado Resituí Eu quero de volta do que é meu Será Abençoado Resituí Resituí Olha, escuta agora só Esse seno aqui Põe na mão aí Só a percussão Põe na mão Oigo Eu passei mais de 15 anos escravizado no álcool, escravizado na bebida Quem me falou de Jesus e a alegria eu achava que era em uma cerveja, em um líquido de uísque Mas eu encontrei a verdadeira alegria que é Jesus Cristo E eu prometi que nessa noite será a última noite que você está bebendo Porque Jesus é a mão sangue pra te salvar, pra te libertar Ele é o libertador de lagartos, glória a Deus, em nome de Jesus Eu vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chupa vai descer Eu vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chupa vai descer Vai chover Vai chover Abra as portas do céu Vai chover Vai chover Abra as portas do céu Se perdemos Se perdemos Se perdemos Jesus virá Como chuva Descerá Se perdemos Jesus virá E aí O Chame, o Chame, o Chame, o Chame, o Chame. Aqui em Recife, o Chame da Ruta, o Paz Alpiniel, abençoa o Light Light, o Ramos, que veio do Rio de Janeiro, da perfeita festa festa. O Chame, o Chame, o Chame da Ruta, o Paz Alpiniel. O Chame da Ruta, o Paz Alpinélio, abençoa o Light Light, o Moisés. Jesus Cristo perdoou os meus pecados, o meu Senhor, por ter sigilo, apresonou o coração do meu Brasil. Campeiei de cada palado, Jesus Cristo perdoou os meus pecados, e você vai cantar com alegria, não adianta ficar parado, seus inimigos serão envergonhados. É hoje o dia, e você vai cantar com alegria, não adianta ficar parado, seus inimigos serão envergonhados. Quando eu não vou ver o Senhor, sinto Ele do meu lado, é preciso acreditar que Ele ressuscitou. Votorista, Jesus é o Senhor, vanta aí, vanta aí, vanta aí, vanta aí aos filhos. Ministério, filhos da verdade.